E aí gente, hoje a gente vai fazer um comparativo entre esses dois brinquedinhos aqui, a Moe GE200 e a Valeton GP100. Eu vou tentar falar das características principais dos equipamentos para você que está pensando em comprar um deles, poder ter uma noção melhor aí do tipo de equipamento que você está querendo comprar e da categoria deles. São dois equipamentos de categorias diferentes e que atendem a públicos diferentes também. Então fica comigo até o final que eu vou te falar o que eu acho desses equipamentos. E galera, antes da gente começar a nossa batalha, eu queria já ir pedindo para você ir apertando o botão de like, você ajuda demais a gente, ajuda o nosso vídeo a alcançar mais pessoas e vocês me ajudam e eu ajudo vocês também, trazendo conteúdo novo toda semana por aqui. Então se você ainda não é inscrito também, se inscreva no nosso canal. E vamos lá para o primeiro ponto galera, que é o hardware das pedaleiras. O hardware delas é bem parecido, as duas tem uma carcaça metálica muito resistente, você olhando para elas já dá para ver que são equipamentos robustos e as duas tem um pedalzinho de expressão aí para ajudar você a ter um pouco mais de controle. E quanto às entradas galera, também é muito parecido as entradas, as duas tem saída em estéreo, entrada auxiliar para você colocar aqui alguma backing track, sei lá, e saída também para fone de ouvido para você que quer estudar. A única diferença de entrada entre as duas é que a Moe vai ter uma entrada para pedal de expressão, mas a maioria da galera acaba nem usando. Então nesse ponto eu vou dar um ponto para as duas, porque é muito parecido, a carcaça é muito bem construída, então na questão do hardware as duas levam um ponto. E vamos lá falar da controlabilidade das pedaleiras. Aqui de cara a gente vê que a Moe tem três Knobbs e a Valeton tem só dois, mas a gente vai ver que alguns recursos da Valeton vão acabar compensando isso, tá? Aqui na Moe a gente tem um botão de Master, aqui na cara, já está escrito aqui, mas aqui na Valeton a gente também tem esse botão aqui diretamente aparecendo para a gente o Master, o BPM e o volume do Present. Aqui é o nosso botão geral para controlar a pedaleira, mudar o Present, selecionar algumas coisas. E aqui também é o nosso botão geral da Moe. A gente vai fazer toda a configuração dele através desse botão. Aqui na Moe a gente tem os foot switches aqui, que basicamente eles vão ou subir o Present ou baixar os pets que você fez e apertando os dois você chega no afinador como a maioria das pedaleiras. Tem looper, mas eu não vou entrar muito nisso, eu vou entrar nas funções principais. E aqui a gente tem o Tap Tempo, você fez um Present ali com um Delay e aí você quer controlar o tempo dele. Você tem esse botão de Control aqui que é muito útil. Esse botão também vai funcionar da seguinte forma. Se eu quiser agora, eu posso colocar ele para acionar ou desativar algum efeito na minha cadeia. Você vê aqui que ele estava de uma forma, estava com EQ, aí eu apertei, ele mudou aqui os efeitos que estão ligados. Eu consigo fazer isso para dentro de um Present eu ainda ter mais esse controle. Aqui na Valeton eu vou ter o afinador também, da mesma forma apertando os dois botões. E eu não vou ter a opção do Control, porque eu só tenho dois Foot Switch, mas eu vou poder fazer isso. Se eu apertar esse primeiro botão, ele vira o meu Tap Tempo, da mesma forma do Control. Deixa eu tirar, pronto. E se eu apertar esse aqui, ele tem uma função muito interessante. Se eu apertar ele, ele fica no modo Stomp Box. O que é isso? É como se eu tivesse uma sequência de pedais e agora, com esse botão, eu aciono e desaciono esse primeiro. E com esse, eu desaciono esses outros. Então, se eu quiser colocar em uma cadeia de pedais, eu vou poder ter mais esse controle aqui na Valeton, que na GE200 não tem. Então, a falta do Q-Switch, ou do Q-Switch não, do Foot Switch, vai acabar sendo compensada por essa função da Valeton. Então, no quesito controlabilidade, eu vou pontuar as duas, tá? Uma tem alguns recursos diferentes e a outra tem outros recursos, mas acaba que um vai compensando o outro. Nesse ponto, nesse quesito, as duas pontuaram. E agora, galera, bora falar um pouco sobre o software delas, né? As duas têm softwares aí muito legais, muito intuitivos. Você pode alterar a cadeia de sinal, tudo muito na cara, né? Amp, gabinete, muito fácil de mexer. E as duas também vão funcionar como interface de áudio. Você vai estar podendo aí gravar suas ideias e tal, começar a mexer com produção. Então, nesse quesito, as duas pedaleiras atendem muito bem, né? No quesito software. Então, ponto para as duas pedaleiras. E agora, bora falar do quesito cadeia de sinal, né? As duas têm a mesma desvantagem. Você tem pedais pré-definidos e você não pode alterar quais os pedais você vai querer ter naquela cadeia de sinal. Por exemplo, se você tem drive, vai ser um drive. Ali, se você tem delay, vai ser um delay. Não dá para fazer aquelas modificações na cadeia. Então, nesse quesito, como elas são bem simples, as duas não vão pontuar. Vai ficar empatado agora, né? Porque elas têm essa mesma desvantagem de você não poder alterar a cadeia. Você muda só a ordem dos efeitos, mas não pode alterar quais efeitos você vai querer utilizar. Agora, vamos para a seção de timbre, tá, galera? Essa seção, eu não vou colocar aqui os timbres, mas você pode conferir nos meus packs de presets que eu fiz, tanto para a Moeer G200 quanto para a Valetton Gp100, os dois com timbre de metal moderno. Então, se você quiser conferir o som, é só ver lá nesses vídeos. Aqui eu vou dar as minhas conclusões sobre os efeitos. E a gente vai começar falando do drive, dos drives, né? Das duas pedaleiras. Nesse ponto, a Moeer ganha, né? Em quesito dos drives, a Moeer tem um pouco... É um pouco mais orgânico os drives. Os da Valetton já ficam um pouco com aquela cara digitalizada, né? A Moeer também tem um pouco disso, tá? Mas eu sinto que a Moeer consegue entregar um som um pouco mais orgânico. Então, no ponto de drives, a Moeer vai levar essa pontuação. Agora, bora falar das modulações, né? Das duas pedaleiras. Nesse quesito, assim, quase toda pedaleira de entrada não vai ser legal, as modulações. Mas, das duas, por incrível que pareça, eu gostei mais das modulações da Valetton do que da Moeer G200, né? Os efeitos de coros, phaser, oitavador... Eu preferi os efeitos da Valetton do que da Moeer G200. Então, na parte de modulação, eu vou pontuar a Valetton GP100. Agora, vamos para a parte de simulação de amp, que é a parte mais importante do nosso timbre, né? É aquela que vai dar a característica do nosso som. Na parte de simulação de amp, a Moeer G200 ganha. Ela leva. Ela é um equipamento um pouco mais robusto nesse sentido. Ela tem uma programação ali de simulação muito boa e ela consegue entregar resultados melhores nesse quesito. Então, as simulações de amp da Moeer G200 são superiores e ainda tem uma vantagem. A Moeer G200, você consegue ainda importar novas simulações para dentro dela pelo site da Moeer. Além dos que vêm de fábrica nela, você ainda consegue colocar mais simulação de amp. Então, nesse ponto, a Moeer G200 leva também. Agora, vamos para a sessão de simulação de gabinete e leitura de impulso e response. Nesse ponto, as duas fazem muito bem. No site, a Moeer especifica o sample rate que ela faz essa amostragem. É de 512 bits. A Moeer, a Valeton, eu não achei a especificação. Mas, na minha experiência auditiva, eu achei que a Moeer faz melhor a leitura do impulso e response. E ela ainda tem uma funçãozinha lá de válvula que você consegue dar uma saturadazinha no som, como se fosse uma válvula mesmo. Então, na minha opinião, a Moeer G200 consegue fazer a leitura de impulso e response um pouco melhor do que a Valeton GP100. Então, nesse ponto, vai para a Moeer G200 também. E vamos lá para o último ponto da nossa sessão de timbre, do nosso som, que são as ambiências, delays e reverbs. Nesse ponto, galera, a Moeer é muito superior. Assim, não é pouco, é muito. A diferença é gritante. Os delays da Moeer são muito melhores e os reverbs são muito mais bonitos. Aqueles reverbs grandes, com aquela sensação de ambiência que preenche tudo. A Moeer vai conseguir fazer e a Valeton não. A Valeton, na verdade, anda longe disso. Os reverbs dela, na maioria, são reverbs mais curtos. Você consegue, aumentando bastante o decay, chegar ali em uma ambiência um pouco mais gorda, com a cauda mais longa, mas não chega nem perto do que a Moeer consegue fazer nesse quesito de ambiência. Então, no ponto de delays e reverbs, a Moeer leva também. E vamos lá para o último ponto, que é o preço. Isso, né? Galera, como eu falei no começo do vídeo, são equipamentos diferentes para públicos diferentes e propostas diferentes. A Moeer vai estar ali, hoje em dia, no Brasil, por volta de R$ 2.000. Você consegue encontrar até de R$ 1.700. E no site chinês também vai por essa faixa aí, R$ 1.700, R$ 1.500. Às vezes até R$ 1.400 você acha ela. E a Valeton já é bem abaixo disso, né? Eu acho que no BR você consegue comprar ela por uns R$ 1.000, R$ 1.200. E comprando do AliExpress, né? Inclusive, para quem quiser estar adquirindo, eu vou estar deixando o link aí na descrição. No AliExpress você acha ela ali de R$ 690, R$ 700. Ali na casa dos R$ 700 você encontra ela. Então, são preços bem diferentes, são equipamentos diferentes. A gente viu aí que a Moeer ganhou em muitos quesitos. Então, você tem que levar isso em consideração. A Moeer é mais cara, mas é um equipamento também mais robusto. E agora, galera, eu vou dar para vocês as minhas conclusões sobre os dois equipamentos, tá? Assim, o que eu posso concluir? São equipamentos diferentes para propostas diferentes. Se você está procurando um equipamento mais profissional, com som melhor, né? Para você já tocar aí em alguns gigs, a Moeer G200 vai servir mais. Ela já vai deixar o seu som um pouco mais profissional. E a Valetton GP100 também é muito boa, galera. Assim, eu diria que você consegue tocar com ela de boa aí, sei lá, em basinho, tocar na igreja, né? Você não vai passar vergonha, digamos assim, com o seu som, porque ela tem uma simulação de amp de gabinete muito boa. Porém, a Moeer G200 vai ser superior. Então, se você está aprendendo, não está com tanta grana, a Valetton GP100 compensa muito. Ela já vai servir como interface de áudio, né? Antigamente, poucas pedaleiras faziam isso e ia ser assim, R$ 2.000 para cima. E você tem um equipamento desse por menos de R$ 1.000, assim, eu acho surpreendente. Então, se você está começando, então está meio sem grana, a Valetton GP100 também vai servir. Inclusive, eu vou estar deixando o link aí na descrição do AliExpress. Você encontra ela por volta de R$ 700, no link que eu vou estar deixando. Então, para quem quiser conferir, é só ver aí na descrição. E é isso, galera. São equipamentos diferentes para propostas diferentes. A Moeer vai ser superior e a Valetton vai ser inferior em alguns quesitos, mas as duas são muito boas. E é isso, galera. Eu quero saber agora de vocês. O que vocês acharam dos equipamentos? O que vocês têm a dizer? Algum de vocês que usa os equipamentos? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês para a gente divulgar para a galera e para a gente compartilhar da nossa experiência. Então, deixe aí o que vocês acharam que eu quero saber. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri